O Gatinho O Gatinho Vem Gatinho Vem Gatinho Vem cá Vem cá Vem cá Vem Gatinho Vem cá da hora O Gatinho Dona Chica Catinho O gato que mirou no cerco, tu berrou, tu berrou que o gato deu. Minho! O gato, o gato, o gato, o gato, o gato, eu morreu. O gato que mirou, tu berrou, tu berrou que o gato deu. Minho!